Nós somos criança duas vezes É, caralho, nós somos Moça, olha, toda vez que o Chicago mandou mensagem, olha, não posso dispensar esse almoço, porque a nossa amiga Luzia fez aqui um convite especial Desde ontem, moleque, ele disse a Luzia a Luzia falou, Chico, será que o Chaguinho vem almoçar com nós amanhã? Eu digo, vamos fazer um convite, sabe? É, e aí jamais eu vou dispensar um convite desse, um convite especial, sei que a nossa amiga fez um almoço com amor e com carinho com carinho E aí eu tentando acelegar as atividades mas houve uns imprevistos A gente tá aqui feliz da vida Tô aqui com a Raimunda Daniel também tava me ajudando nas atividades Daniel não queria vir não, Chico, porque eles que estavam de forma de trabalho É, olha, o pessoal tá todo mundo trabalhando Vamos pra você servir, vamos pra cá Raimunda Quem vai se servir primeiro é o Chico Não, é você primeiro Se brincar o Grasmo vem aqui Agora é Boa, gente, olha só Eeeeee, meus amigos Cacete de Vida Chicoebre Ó gente, Chicoebre vai se servir agora Luzia, obrigado pelo almoço, viu? Imagina, é um prazer recebê-lo Eu fico feliz, gente A Luzia é... Vocês vão gravar ali que eu vou comendo, viu? Pode comer A Luzia é mais uma pessoa assim que se tornou da minha família, sabe? Assim, pelo amor, pelo carinho Tem pessoas que também tem admiração por a gente, entendeu? Com certeza É, que nem ela falou ontem Olha, eu gostaria tanto que o Chaguinha viesse almoçar com nós aqui hoje Amanhã, né, no caso E já vamos embora convidar ele Quem sabe, se ele não tem um tempozinho Vem com a gente O Chaguinha também na correria Hoje, sábado, ele tira para fazer as coisas dele, né? Com certeza Eu fui dar uma olhada nas abelhas E eu levei a Raimunda para dar bem essa vozinha E aí, a gente está por aqui Atrasou um pouco Já peço desculpa aqui por um pouco da demora, viu? O importante é estar dando um de outro Com certeza Daniel, quer vir se servir, Raimunda? Você quer almoçar? Olha, uma galinha caipira daquele jeito Eita, gente Feito pela Luzia, muito bom Gente, olha, eu ainda nem almocei Mas eu já quero adiantar E pelo cheiro que está aqui Não, e agora a Luzia, gente A confeiteira dos bolos Com certeza o almoço aqui já está passando de bom, viu? É isso aí Depois vamos almoçar Olha, Raimunda E vamos convidar nossos amigos A gente está assistindo Sejam bem-vindos aqui com a gente Muito obrigado Vamos compartilhar nossos vídeos Vamos se inscrever nos canais aí Chaguinha Pescador TV Estrutural, Chico Museu E outros demais, né? Com certeza Chaguinha pode se servir Cadê o nosso amigo Zé? Lá vem o cinegrafista O pai da Lá Campos Cinegrafista Ele que faz esse serviço pra gente Agora eu vou gravar aqui agora Vai o quê? Gravar lá Pois, eu também vou me servir Depois fica à vontade E quando eu ando pra casa A casa é nossa Está ali cuidando da Manoel Pode por cima Bom demais E aí, rapaz Eu digo, rapaz Eu tenho que chegar com o almoço Eu sei com o almoço Assim, às vezes É um pouco tarde Mas devido que a visita Que demorou o Chico Rapaz Pois é E também eu toquei as prensas Quero ajudar pra nós também Pra assistir esses vídeos Que o rapaz tá acabando o poço lá Diz que é primeiro Porque ela tem água demais Ela tá com dificuldade pra acabar o poço Agradecer a Deus Porque a gente trabalha A gente batalha A gente luta A gente sonha E aí quando esse sonho é possível Quando é realizado Graças a Deus A gente só tem a agradecer Exatamente É por isso que a gente trabalha bastante Porque a gente também tem sonho Tem sonho Porque a Luzia aí se vira pra todo lado Fazendo bolo É pastel É doce Bota a palha lá de doce que tem E tem mais um E assim Seus sonhos só não vai ser possível Se você desistir Vai dar também Se você não vai desistir Você é uma pessoa trabalhadora Guerreira E Deus tá te abençoando Não desifre Se não foi hoje Vai ser amanhã Vai dar certo É isso Daniel É isso aí A Luzia foi na casa da sábado dela Caiu um pé de mamão Acho que de tanto Mas morri mais Ela disse Eu não vou jogar com o mamão Esse mamão parou na fonte Fez tudo doce A palha lá de doce que tem aí Luzia pega esse doce lá Bota o doce pra cá Traga esse doce aí Traga esse doce pra cá É doce até uma hora aí Rapaz Rapaz Isso é porque ela já também Já distribuiu Já distribuiu Gente olha Já distribuiu o doce pra todo mundo Caramba o Daniel já acabou Gente olha Vou convidar vocês A acompanhar o vídeo Assistir o vídeo até agora A gente vai almoçar Fique aí na expectativa Quando terminar o almoço A gente vai mostrar aqui Esta panelada de doce Que só tá faltando descobrir viu Aqui tem música Só bota no posto aí Tem outra surpresa ali Pós o almoço vai ser a hora da surpresa Aqui eu só vou adiantar É uma panelada de doce de mamão viu É Já já a gente morre Deixa de falar Já tá Assista o vídeo até o final Vai ser bom demais Com certeza Vamos lá Daniel almoçar? Vamos lá Pois é isso aí Como a gente falou que Agora a gente tá Como é que tá o almoço Chaguinho Bora dizer aí Como é que tá o almoço Chico se eu tiver que dar uma nota aqui pro almoço É mil Mil É a Luzia do Acima de dez é mil Diretão viu Tá uma delícia O almoço muito bom E não é porque a Luzia tá perto não viu meus amigos Eu não vou falar pra ela nem escutar Fala pra ela Ela se informar e querer fazer melhor Não fala pra Luzia escutar não viu É Olha feijão preto com Tem orelha de porco aqui dentro Tem Pé de porco Tem orelha de porco Tem até o focinho do porco que tá ali agora Pé de porco 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 Uma galinha caipira especial Bem gorda Ela falou Ela não conseguiu Chico Hoje eu tô fazendo uma galinha caipira Mas essa galinha aqui tá gorda Muito gorda E dizer que é do criatório dela aqui viu É da produção dela viu É a Luzia dos bolos A Luzia é uma mulher trabalhadeira Produzindo bolo salgado Não a Luzia Criando galinha Fazendo esse doce Fazendo Fazendo Ah Daniel Tchacalo Não fala doce agora Porque você vai te ajudar no bicho Eita Luzia Vamos lá que você vai ver esse doce Bora Luzia Bora Eu confesso que eu já tô ansioso pra mim Descobrir aqui né Vamos mostrar logo aqui Vamos lá vai Vou mostrar aqui Brincadeira A Luzia foi pegar a Luzia Aqui esse doce tá bom Com certeza Eu vi aqui só pela consistência dele aqui Já dá pra ver que tá uma delícia Essa panela tá cheia de doce Ela que já distribuiu doce distribuiu Foi Pois eu quero parabéns a Luzia pela Pela atitude né assim De não deixar desperdiçar né Porque é que é um doce natural Mamão é tirado ali do pé né O povo acidente caiu o pé de mamão A natureza também tem seus fenômenos De repente foi uma grande ventania Caiu E aqui está E dizer que É o que Daniel Ó ó Eu fiquei empolgado porque na frente do filho A esposa tá Ô Raimunda Não gente mas é assim A gente tem que estar sempre mesmo alegre Feliz Feliz É eu não tô sentindo nenhuma dor Entendeu Então Eu tô Eu me sinto bem de saúde Então Eu tenho que estar alegre De auto estima É todos os nossos amigos Tanto aqui Do canal Chico Coelho Como do Chaguinha Pescador Tem jeito cultural Chico Museu A Luzia que não tem canal mais Que me conhecer Essa pessoa Vou curar como é que dá esse doce Tem que chegar e é feliz né Feliz E pelo jeito que vai ver Que você viu o doce É né Bora lá Ó Por isso que eu digo Que o doce tá uma delícia Olha a consistência desse doce Ó Olha o doce O que que tem dentro Que os ingredientes Os ingredientes Tem coco ralado O que mais Chaguinha Eu vou Açúcar Mamão Pouquinho açúcar Porque o mamão em si Ele já tem a doçura natural dele né É Gente se demorar mais no vídeo Meu filho tá encantado Cara Isso me inspira né O famoso Cravo da Índia Cravo da Índia É Daniel você pode experimentar Você quer experimentar um pouco do doce Eu vou servir aqui Porque a Raimunda tá ali Uma pia Eu disse pra ela Ela tá lavar a louça A Luzinha insistiu E disse que não era pra lavar a louça O Luzinha mas pega essas aqui e leve logo pra ela terminar de lavar Mais um Mais um Agora eu vou servir aqui o Chicoel Olha 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 Bom demais Bom demais Servindo pelo Chaguinha pescador Doce Vou servir aqui o Chicoel Obrigado Servir aqui Em nome de cada uma das nossas amigas e amigas que estão nos assistindo nesse momento Com certeza O Chaguinha servindo aqui a todo mundo É O doce de mamão Raimunda Você quer experimentar do doce de mamão? Mais que um pouco Mais que um pouco né Então eu vou botar aqui pra mim e pra Raimunda E vou comer sozinho Dizem que o doce mais doce é o doce da batata doce né Eu vou experimentar aqui o doce do mamão Esse doce tá bom Sem brincadeira Sem brincadeira não O doce tá muito bom Uma delícia Aqui a gente tem que comer bem pouquinho Porque aqui é bem A ideia do doce aqui é servir de sobremesa viu É né Rapaz um negócio desse aqui é uma raridade sabe Pra gente encontrar doce assim Certo Aqui tá na fastura né Na panelona aqui Mas de pouquinho né Pós o almoço Pós assim Até mesmo a gente assistindo ali um vídeo ali do canal Chico Coeb Servido ali de um docinho Ali tá passando Ali tá passando Mas ali tava passando agora e eu vi Do Chaguinha Do Chaguinha pescador era? Era Seu vídeo disse é que é a primeira vez que eu fiz esse doce A primeira vez? Mulher pôs parabéns mais uma vez viu Como é que vai ser a segunda vez? Como é que não vai ser? Primeira vez Exatamente Tá muito bom Tá uma delícia Eu não vou nem me aguentar vou provar logo Eu tô trabalhando mas vou provar logo Chico Vamos caminhar aquele negócio lá Vim! Por isso que eu disse Vamos comer pouquinho Porque dá pra aparecer mais novidade Será que não vai aparecer? Na casa da Luzia tá sempre aparecendo alguma coisa olha Sim Eita 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 Chaguinha vai me contar a história desse bolo Olha ai Chaguinha Conta Luzia Conta O bolo é de mamão também O bolo é de mamão também né? Viu? Ai escute Eu fui fazer Eu digo Zé Vou fazer o bolo E ai a gente vai colocar A gente vai colocar geléia de mamão Ai o Zé disse assim Cadê a geléia? Eu disse Você tá cozinhando meu filho Ai ele falou assim Mas não é doce? Eu digo Para os ricos É geléia Para nós Estou até suado Estou entregue para o Chaguinha Estou até suado Aí o Chico disse assim Zé para nós comermos esse bolo Chico tem que vir aqui Olha ai O Chaguinha tem que vir aqui Para nós podermos comer esse bolo Gente Gente Não é gritador de leilão não viu? Mas eu vou falar aqui dessa joia Rapaz Chico é Mostra aqui mais de perto Olha ai rapaz Se o doce tá gostoso Imagina aqui o bolo né? É a geléia do mamão Do mamão A geléia né? Porque agora Lá na panela ele é doce Aqui é doce Aqui é a geléia Se partir daqui vai ser o que? É um alimento né? É um alimento Pois eu confesso Quero te parabenizar Obrigado Porque assim É mais uma descoberta né? Como é que se diz? Uma receita nova O bolo de geléia de mamão gente É criatividade da Luzia Criatividade Foi necessário Caiu um pé de mamão Rapaz eu quero aqui Torcer aqui Pedir a natureza Que deixe os pés de mamão Para ter mais durabilidade Porque assim não Foi tudo de uma vez né? Foi E aí se não cair vai ser aos poucos né Daniel? A gente vai tirando mais de pouquinho E assim vai tendo mais bolo de geléia de mamão Vai tendo mais uns doces É Então é uma delícia Parabéns Parabéns Eita É aqui mesmo Essa boleira foi um presente que eu ganhei Aí corta assim né? É Pode cortar Chico Eu vou Eu vou Eita O chaguinha tá Daniel O que que nós não ia perder se ela não vem por aqui ó Vamos acelerar aqui o processo Essa boleira foi a minha amiga Lourinha Que trouxe pra mim um presente Foi deixar pessoalmente A Lourinha do A nossa É boa De Calculé Bahia É De Calculé Alô rapaz Eu lembrei Lembrei da Lourinha De Calculé Bahia Muito obrigado Olha isso Olha aqui A consistência do bolo Porque as pessoas que estavam assistindo o vídeo até então Poderiam achar que ele era todo de geléia né? Aqui quem fala mais de mamão Chico Aqui a gente não fala doce de mamão Falamos de geléia Então aqui é como se fosse só cobertura de geléia viu? Aham Vou colocar aqui nesse prato aqui Deixa eu experimentar aqui Como será que tá? Caiu aqui a geléia Você quer Daniel experimentar? Perfeito Tá bom Tá bom isso aí O mundo queira se chegar pra cá e Se aproximar Se aproximar Experimentar aqui Comer até encher o bucho que é muito doce com a geléia de mamão É verdade É verdade É verdade É verdade Se a gente faz de morango Faz de abacaxi Por que não mamão né? Receita nova Perfeito Perfeito Receita nova Aprovada O Zé diz assim Qual é o ingrediente principal? Ele diz É o carinho É o carinho É o carinho De bolo de geléia De bolo de geléia Bolo de geléia Não cheguei Não cheguei Tá grande Eita rapaz Se quer a tira com a polva lêia Não tá nem com o tamanho de geléia Se bota o tiro grande Igual a lata de lata Embora o cano sai O tiro sai pela culata né? Sai pela culata Mas o tiro é grande Pois é isso aí meus amigos Minhas amigas Foi muito bom viu? Tá muito bom Muito bom Muito bom Agradecemos imensamente por vocês Estarem aqui nos assistindo Dizer pra Luzia mais uma vez obrigado né? Que eu falo obrigado pra Luzia direto E dizer que a Luzia A gente admiro muito ela Poder ser A pessoa muito dedicada né? O que faz né? Com certeza A pessoa esforçada E a pessoa criativa né? Que agora vê o mamão O bolo O bolo Uma cobertura de geléia e de mamão Exatamente A geléia é feita em casa também aqui na hora Isso é pra não falar o que é doce né? Não é doce não Só na panela Doce tá na panela Doce é pra cá Pra cá é geléia Isso aí você quer falar alguma coisa Que a gente vai encerrar o vídeo Vamos encerrar o vídeo? Não eu quero agradecer Eu quero agradecer a minha amiga Luzia né? Pelo carinho né? Por ter me convidado pra estar participando desse momento aqui único né? Que todos os momentos são únicos Por isso que a gente tem que aproveitar cada momento né? Cada momento que nem esse aqui Cada momento da nossa vida Não deixamos pra fazer amanhã o que a gente pode fazer hoje né? Então eu quero agradecer Eu sei que o almoço foi feito com amor, com carinho, com dedicação Tá tudo perfeito Também quero aqui na sua presença pedir de cadeira Imagina Às vezes assim Pelo motivo da empolgação Assim a gente Às vezes até falar algo que não deveria falar viu? Mas saiba que as nossas brincadeiras são sinceras Com certeza Exatamente E agradecer os nossos amigos que estão assistindo esse vídeo nesse momento né? Convidar também os nossos amigos aqui Quem ainda não conhece o Chaguinha Pescador A gente tem um canal no Youtube Estamos chegando aí a 130 mil amigos Eita Parabéns Parabéns Se inscrever Vai lá Gostou dos conteúdos Fique à vontade Se inscreva com a gente Será um prazer Uma honra Ter você aqui Com a gente no canal Chaguinha Pescador E você que está chegando agora no vídeo Se inscreva aqui com o nosso amigo Chico Coelho É uma pessoa do bem Que está aí todo dia na luta Gravando os vídeos E levando os presentes aos nossos amigos Conforme os nossos outros amigos que mandam E você vai fazer a entrega com amor, com carinho É no sol, é na chuva Eu também faço parte desse trabalho juntamente com o Chico Museu E a qual eu tenho um Um carinho e um amor A gente faz isso com amor e com carinho A prova disso é que as coisas sempre estão dando certo E é de sempre dar certo Porque a gente faz tudo com transparência Com dedicação E aí as coisas só tem a progredir Não é isso? É isso aí Dizer obrigado pelas palavras Viu? Muito obrigado Dizer mais uma vez Obrigado para a Luzia Estamos gratos Grato demais Por esse momento Ter aqui junto com a Luzia São pessoas do bem Pessoa que torce pelo próximo Você entendeu? Então As nossas amigas que estão nos assistindo Nesse momento sabe né A Luzia A Luzia é pessoa do bem A pessoa que está aí Não querendo só para ela Quer para todos Você entendeu? Com certeza Então É isso aí que a gente agradece Desse trabalho também Encontrar a pessoa dessa É verdade Fico grato por isso E é isso aí A gente vai encerrar mais um vídeo Dizer muito obrigado a todas A Raimunda Por ter vindo pelo almoço Nossa amiga aqui Daniel Obrigado Obrigado Chaguinha também Por aceitar o convite da Luzia Muito obrigada Pelo almoço De nada Eu agradeço E sempre que tiver um almoço assim Quem quiser convidar os amigos Chaguinha para ficar com a discussão Fiquei muito feliz por vocês terem aceitado o meu convite Mesmo vindo do trabalho Estão aqui com a gente Para participar de um momento único Como ele disse né Porque todos os momentos são únicos Muito obrigada você A luta do Daniel Fiquei feliz demais por estarem aqui presente com a gente A gente participa no meu almoço Bom de gelé Com certeza E o doce Muito obrigada Exatamente É isso aí Continue sim Continue com a sua alevia E continue com os seus pensamentos positivos Tudo vai dar certo Na medida do possível Deus também está trabalhando E está te abençoando E as bênçãos Cada dia vai chegando mais e mais Com a perfeita Muito obrigado mais uma vez Chico Web fique à vontade Tchau a todos Se inscreva no canal Breve mais vídeos Tchau